Oi gente, tudo bem com vocês aqui quem fala é a Steam Games e hoje pessoal eu estou aqui no Broke Heaven Porque hoje pessoal eu vou estar mostrando cópias de Broke Heaven galera, isso mesmo Cópias de Broke Heaven aqui pra vocês Eu entrei aqui no Broke Heaven original pra estar começando o vídeo e não dar spoiler pra vocês de nada E estou pesquisando Broke Heavens com vocês Porque são Broke Heavens, eu acho que são Broke Heavens muito diferentes E eu procurei, eu separei os Broke Heavens muito legais Que eu acho que é muito legal, que eu ainda não entrei pra ver e resolvi ver com vocês Mas antes de começar o vídeo eu vou adicionar o seu like e se inscrevendo aqui no canal, então bora lá Bom gente, eu procurei Broke Heavens, quem quiser pesquisar pode pesquisar Broke Heavens que vocês vão estar encontrando Esses mapas que eu estou Primeiríssimo lugar temos o Broke Heavens original, que ninguém não sabe é essa capa Aí temos outros Broke Heavens Tem esse Broke Heavens do Grimace, tem esse daqui que chama-se Broke Heaven 2 É meu jogo Broke Heaven RP Também tem RP de Broke Heavens, tem VIP Gratis de Broke Heaven RP Broke Heaven RP Administração, o Administrador, gratuito de Broke Heaven, Broke Heaven RP Baneiro de Broke Heaven, Broke Heaven RP e muitos outros chamados de Broke Heaven RP Alguma coisa Mas gente, o que mais me chamou a atenção nesse Broke Heavens foi esse aqui Porque pela capa dá pra ver que tá tudo ao contrário, é tudo reverso Eu acho que a gente anda nos lugares, nas coisas E... ou no céu, não sei E como se o chão fosse... ah, sei lá Vamos entrar aqui Meu Deus, gente, meu Deus Do céu Pra mim, não tá aparecendo o Broke Heaven, gente Vocês conseguem ver o Broke Heaven aqui? Eu não sei Eu ainda não vi, né É... bom Join the game here Eu quero... é que é pra... Coisar o jogo aqui Aqui, no caso lá Meu Deus Gente Que legal Meu Deus, gente Ai, ai, ai Tá me dando um negócio Sei lá o que é Mano Que legal Que legal, gente Eu adorei Eu não achei muita coisa Assim, não achei nada parecido com o Broke Heaven Mas vamos aqui, né Entrar nesse jogo Ah, esse aqui é outro jogo Gente, é um pouco diferente do que eu imaginava Mas tudo bem Será que a gente consegue... Ai, a gente consegue também ficar assim com o carro, hein Gente, eu sinceramente... é... Deixa eu ver uma nota pra esse Broke Heaven Olha, gente Eu acho que eu vou colocar uma nota... Nota... nota 4 Porque, gente A ideia é muito boa A gente pode andar pelas paredes É muito legal isso Eu achei super radical Mas... O único problema foi que, gente Era pra ser Broke Heaven Não tem nada a ver com o Broke Heaven E ele... O jogo é muito bugado Ele ficou toda hora tremendo Então... 4, 4, gente 4 Eu acho que eu posso encontrar melhores Então, gente Eu entrei aqui Na verdade Ainda tô entrando Tá carregando Aqui o mundo Mas o nome pra quem quiser pesquisar É Broke Heaven Life RP Se vocês quiserem procurar Mas... Tudo bem Gente Esse jogo é muito diferente Tipo, muito mesmo Ele é pouco bugadinho Mas... Meu Deus Esse aqui é um carro Gente, tá bugado Ainda tá carregando, gente Será que a gente pode roubar esse carro? Como é que eu faço pra cuidar dele? Não dá pra ir de lá Ah... Gente, é muito doido Muito doido Esse carro é muito rápido Gente, esse carro é muito rápido mesmo Mano... Gente, meu Deus Pobre Mano, é melhor eu sair do carro Como faz pra eu sair do carro? Gente, eu tô presa Meu Deus Vou pra casa Gente, não dá pra fazer nada aqui 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 Isso Ai... Tô bugado De carro Pronto Consegui sair Vamos explorar um pouquinho Gente Diferente do outro Eu achei esse aqui O mais parecido E eu acho que a gente vive literalmente A mesma vida do Broke Heaven Só que com gráficos diferentes Gráficos muito diferentes É... Com uma mudança, assim, de coisas É... Tipo, o nome Wednesday No caso, o quarta E aqui É tudo aberto Não tem porta Eu não sei se abre ali Mas eu acho que não É uma coisa, assim, bem básica Os carros que são diferentes Os emotes também E... A hora de vestir também É diferente Então... Então é um pouquinho diferente, né? Gente, achei um negócio diferente Acho que é... É Burger Blocks Vamos comprar comida Não dá pra comprar comida Oxe, tá trocado pra mim Gente, algumas coisinhas são falsificadas Ah, não dá sim pra colocar nome Mas, bom, gente Eu acho que... A única coisa que poderia mudar Os gráficos E... Tem algumas coisas que enganam Mas... Tudo bem É... Olha aqui, gente Uma loja de carro Eu acho que eu dou nota 6 Pra... Pra esse Brookhaven Que no caso é Crowhaven Mas é a mesma coisa Ai, gente Isso aqui é VIP Então... É, gente É isso Gente, eu entrei nesse Brookhaven Chamado Brookhaven Debaixo d'água E... Eu tô assim Achando que... Não sei, gente Meu Deus Acho que isso aqui é o Brookhaven Não Mas tudo bem Vamos ver, né, gente Vamos olhar E... Ah, entendi Mas do mesmo jeito, gente Não tem nada de Brookhaven Aqui, né? Peraí que tem... Ali parece que tem uma casa do Brookhaven Gente, hoje é a loja de roupas Será que dá pra gente mudar de roupa? É a parte de meninos Bom, gente Eu acho que é do Brookhaven Vamos continuar nadando Gente, isso aqui é o Starbucks Do Brookhaven Meu Deus Olha aqui Meu Deus, gente Eu acho que eu tô começando a ficar sem fôlego Mas tudo bem A gente continua, gente Bora Olha Tem algumas casas que não tem nada a ver com o Brookhaven Tipo essa daqui Não tem nada a ver com o Brookhaven Mas, gente Eu tô até vendo uma casa que... Não Meu Deus, gente Eu fui pro fundo Vamos ver se tem alguma coisa aqui Ai, gente Eu amei esse Brookhaven Muito bom Gente, ele é muito legal Eu adorei Dá pra fazer Algumas historinhas aqui Tudo bem, gente Aí tem o banheiro Gente, eu achei super fantástico Esse Brookhaven Olha Agora fica andando assim, gente Dentista Eita O que aconteceu? Ah Cada vez regenera Eu acho que é porque Gente, eu acho que a gente tem que fugir dos tubarões Eu agora entendi Meu Deus Ai, gente Eu amei Mesmo Mesmo, mesmo, mesmo Dá pra mudar? Não dá pra mudar Então, gente Foi esse o vídeo Para vocês Estão gostando Tchau Ah E eu esqueci de falar Que esse Brookhaven Eu acho que eu dei 9 Para ele Porque ele foi muito bom Muita coisa para fazer, gente Gente